Música Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Vai nos avanços Vai nos avanços Tende piedade de Deus que tirais o pecado do mundo